Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Estreia de Murilo como titular do Palmeiras tem gol e nenhum passe errado. Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras derrotou a Ponte Preta por 3 a 0, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Uma das novidades na escalação de Abel Ferreira foi o zagueiro Murilo, que fez sua primeira partida como titular. O atleta iniciou entre os 11 e foi substituído aos 15 do segundo tempo, dando vaga a Jailson, outro recém-contratado. Apesar de não atuar os 90 minutos, Murilo conseguiu demonstrar uma boa atuação. O zagueiro acertou os 34 passes que tentou, concluiu dois lançamentos e teve seis rebatidas, segundo dados do Foltstats. Além disso, foi o autor do primeiro gol da partida, logo aos 9 do primeiro tempo. Este foi o segundo jogo de Murilo no Verdão. O primeiro ocorreu na vitória diante do Novo Horizontino, quando atuou cerca de 15 minutos. Com dois triunfos na conta, o Palmeiras lidera o grupo C do estadual, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. Palmeiras ainda quer Tati Castellanos e deve aumentar a proposta, diz Jornal. O Palmeiras ainda não desistiu da contratação do atacante Tati Castellanos, que atualmente está no New York City FC. Em busca de um camisa 9, o clube alviverde, que já havia negociado com o atleta no início da janela de transferências, deve aumentar a proposta nos próximos dias, segundo o jornal argentino Oler. Em matéria publicada hoje, 27, o periódico revela que a oferta inicial do alviverde ao clube da MLS foi de 46 milhões de reais, por 70% do passe do atleta. O clube americano, no entanto, recusou a proposta. Ainda de acordo com o Oler, caso o Palmeiras se aproxime de 60 milhões de reais em sua próxima oferta, há grandes chances de que Tati Castellanos seja o camisa 9 do alviverde na busca pelo tricampeonato da Libertadores. Por outro lado, a prioridade do New York City no momento é negociar o atleta com a Premier League. Outro interessado na contratação do atacante argentino seria o River Plate, que busca peça de reposição após a saída do atacante Julián Álvares. O atacante argentino é, desde a abertura da janela de transferências, um dos principais alvos do Palmeiras para a posição. O jogador se enquadra no perfil de contratação que o clube busca no mercado, jovem e com potencial de valorização. Castellanos tem 108 jogos pelo New York City, e 41 gols marcados. E você torcedor? Acha que Castellanos se encaixa bem no elenco do Verdão? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.